Olá pessoal, hoje vamos falar sobre próstata e o tema de hoje é a doença benigna, alteração benigna que acontece na próstata e faz parte da evolução natural do homem, que é a hiperplasia prostática benigna. A hiperplasia prostática benigna é uma alteração muito comum no homem, acomete cerca de 40% dos homens na quinta década de vida aos 50 anos e 90% dos homens com 80 anos vão sofrer dessa alteração. O principal sintoma da hiperplasia prostática benigna é justamente a dificuldade de urinar. Então aquele homem ali na quarta, quinta, sexta década de vida que começa a ter redução do jato urinário, o jato urinário começa a ficar mais fino, dificuldade para iniciar a micção, dificuldade para poder começar a urinar, ir no banheiro várias vezes, levantar à noite para poder ir no banheiro várias vezes. Aquela sensação que o homem acaba de ir no banheiro e ainda tem a sensação que ainda ficou um pouco de urina dentro da bexiga. Isto é a clínica clássica de hiperplasia prostática benigna, que nada mais é do que o aumento benigno da próstata que faz parte da evolução natural do homem. O homem ele vai envelhecendo e a próstata dele vai aumentando de tamanho de acordo com a idade. Para a gente entender bem esses sintomas, esse aqui é um corte da anatomia da pelve masculina. Então aqui a gente tem a bexiga do homem. Logo abaixo aqui a gente tem a uretra, que é o canal da urina. Então a urina ela é armazenada aqui dentro da bexiga, a urina é armazenada aqui dentro da bexiga, passa pelo canal da urina e é eliminada pelo meio externo através do pênis. Quando a próstata, que é essa glândula que fica debaixo da bexiga, quando ela está aumentada de tamanho, ela impede a passagem adequada da urina. E isso gera todos esses sintomas. Então o normal seria uma próstata fisiológica normal, que seria essa próstata aqui, e a próstata aumentada de tamanho, que é a hiperplasia prostática benigna, é essa próstata aqui. Isso impede a passagem da urina. Felizmente hoje a gente tem evoluído bastante em termos de diagnóstico, em termos de tratamento. Então o homem tem ido mais ao urologista, tem feito suas consultas de rotina, seus exames preventivos que são muito importantes, principalmente para a gente poder fazer o rastreamento do câncer de próstata. Uma coisa é o câncer de próstata, outra coisa é a hiperplasia prostática benigna. Essas doenças não têm relação entre si. Não necessariamente o homem que tem hiperplasia prostática benigna, ele vai desenvolver o câncer de próstata, e o contrário também é verdadeiro. Então essas doenças nenhuma tem a ver com a outra. E a gente tem evoluído muito em termos de tratamento clínico. Hoje a indústria farmacêutica evoluiu bastante. Hoje a gente tem medicamentos que conseguem controlar esses sintomas urinais do paciente, melhoram a qualidade de vida do paciente, e isso ajuda bastante. Então, por exemplo, aquele homem que levanta várias vezes para ir no banheiro à noite, ele tem seu sono afetado, então ele acorda no outro dia cansado, não consegue trabalhar adequadamente. Aquele homem que não consegue fazer uma viagem longa, porque tem que parar várias vezes durante a viagem para poder urinar. Aquele homem que não consegue, às vezes, ver um filme, assistir uma peça de teatro, porque tem que levantar várias vezes. Então essa alteração, que é uma alteração muito comum, atrapalha muito a qualidade de vida do homem. E a gente tem medicamentos para poder solucionar esse problema. Quando a próstata já está muito aumentada, aquele paciente, às vezes, que não faz as consultas rotineiras, não faz os seus exames preventivos, às vezes, chega para a gente já com a próstata muito aumentada, às vezes, o tratamento clínico medicamentoso não resolve. E aí, nessas situações, a gente tem que indicar o procedimento cirúrgico, que nada mais é do que fazer uma raspagem do canal da próstata para poder limpar esse canal e desobstruir o fluxo de urina. A cirurgia também evoluiu bastante. A gente tem, hoje, modalidades minimamente invasivas, tratamentos que a gente faz através, por endoscopia, não precisa de fazer corte, nada disso. Mas o ideal é sempre fazer o diagnóstico nas suas fases iniciais, entrar com tratamento clínico medicamentoso, à base de remédios, para evitar do homem ter que fazer a cirurgia. Então a notícia de hoje é, vai para os homens, homens cuidem da sua saúde, as mulheres levem os homens aos médicos. para estar sempre fazendo seus exames preventivos e priorizar a qualidade de vida do homem. Grande abraço!